Olá amigos do canal Bora para a Prática! Já faz um tempo aqui que eu não gravo mais vídeos para o curso do Ubuntu Server. Esse foi um vídeo que o pessoal me pediu aqui no meu projeto no GitHub para fazer um script de instalação e configuração do protocolo NTP, que é o serviço de data e hora via rede. Vamos lá então pessoal, vou mostrar como instalar e configurar aqui na distribuição Ubuntu Server, ainda na versão 18.04. Bora para a prática pessoal? E se você já acompanha aqui o projeto do Bora para a Prática no YouTube e também já está acompanhando aqui todos os vídeos do curso do Ubuntu Server, você já sabe que todo o meu material está no meu projeto no GitHub. Vamos lá então pessoal, que é o meu projeto github.com.br Tem um repositório chamado Ubuntu-18.04 Lembrando, eu já falei aqui em outros vídeos, eu já estou chegando na reta final de criar e desenvolver scripts aqui para a distribuição Ubuntu Server versão 18.04. Eu devo estar migrando tudo para a versão 20.04. Sinceridade, eu não vou regravar as videoaulas. Por quê? Da versão 18.04 para a versão 20.04, o que vai mudar? São as dependências, alguns arquivos de configuração que mudou, mas isso daí não vai afetar muito, e as versões dos softwares. Então isso daí é o que vai mudar. O restante continua a mesma coisa. Lembrando que está previsto para 2022 uma versão mais nova já LTS da distribuição Ubuntu. Mas como ela vai ser ainda nova, o pessoal vai começar a testar agora, o pessoal está migrando agora para o 20.04. Vamos lá então pessoal. O script dessa aula se chama ntb.sh. Não vou comentar ele por aqui, já vou abrir o meu repositório local, então deixa eu vir aqui em documentos, meu repositório Ubuntu 18.04 e já vou editar aqui o meu script utilizando o Visual Studio. Então pessoal, vamos lá. O que é o NTP? O NTP é um protocolo de sincronização de relógios do computador baseado num protocolo UDP sobre a porta 123. Ele é utilizado principalmente, pessoal, para sincronizar a data e hora em computadores em rede, onde você tem aí os dados e latência variável. No Brasil, nós temos um projeto chamado ntb.br. Qual é o objetivo desse projeto? Oferecer condições para que os servidores na internet no Brasil estejam com a data e hora sincronizado. Então isso daqui é fundamental se você trabalha principalmente com auditoria, porque a data e hora precisa estar correta. Se você trabalha com firewall, banco de dados, todos esses processos, arquivos, servidores de arquivos, a data e hora é fundamental. Lembrando que nós temos aqui os servidores primários, os servidores secundários, que são chamados aqui de extratos. No Brasil, eles são sincronizados aqui pelo NTP.br. Depois você vem descendo aqui na hierarquia. Coisas importantes, nós temos aqui o link do projeto ntb.org, responsável pelo servidor NTP, e o link do ntb.br, que eu vou usar como referência nessa videoaula. Coisas importantes, meu servidor Ubuntu 1804 já está instalado, configurado, atualizado com todas as regras e configurações que eu tenho nesse curso. Esse servidor, basicamente, eu só instalei e configurei ele. O OpenSSH, o Bind e o DNS, que são os serviços principais quando você trabalha com NTP. Não é dependência, mas eu já deixei porque é mais fácil. Vamos lá então, vou falar aqui sobre o meu script. A primeira variável se chama hora inicial, é uma variável que eu vou utilizar para calcular o tempo da instalação do NTP server. Três variáveis básicas, usuário, Ubuntu e kernel, onde que eu vou estar verificando se o usuário é root, a distribuição é a 1804, e se o kernel é no mínimo 4.15, ainda na versão 1804. Outra variável muito importante é a variável de log. Tudo que você executar e configurar no seu servidor vai ficar logado. Isso é importante, voltando aqui para o meu projeto no GitHub. Se tiver algum erro, alguma falha, você me manda na guia problemas do GitHub, ou comenta nesse vídeo. Vamos lá então. Outra variável muito importante é a variável dos servidores NTP.br. Então vamos lá, vamos acessar o site aqui, o ntp.br. Aqui está todas as configurações de data e hora dos servidores NTP no Brasil. É importante sempre sincronizar com o ntp.br. Outra coisa importante é sobre o horário de verão. Não sei se ano que vem vai voltar, né? Por causa dessa crise hídrica que nós estamos tendo aqui. Mas vamos lá. Aqui embaixo tem todos os endereços dos servidores ntp.br no Brasil. Então vou utilizar aqui o primeiro, que tem suporte ao IPv4 e também ao IPv6. Vamos lá então, pessoal. Então já tenho a minha variável aqui, que eu vou utilizar para sincronizar a data e a hora no primeiro momento. Outra variável muito importante é a variável Debian Underline Frontend, para não pedir interação no momento da instalação do servidor. Tem o meu bloco de if básico, onde eu vou verificar se o usuário é root, a distribuição é a 1804 e se o kernel é o 4.15. A partir desse momento, vamos começar a instalação e a configuração do ntp.server e também do client. Vamos lá então. Vou adicionar o repositório universal, o multiversão, vou atualizar todas as listas do apt, vou atualizar o meu sistema operacional, vou remover todos os aplicativos desnecessários e a partir desse momento eu vou fazer a instalação do ntp.server e também do cliente de sincronismo de data e hora, que é o ntp.date. Depois eu vou copiar um arquivo já customizado, vou fazer o backup da configuração do ntp.conf, que fica em barra etc. Já vou substituir com o arquivo já customizado, que eu já tenho aqui no meu repositório. Vou fazer a criação de um arquivo ntp.drift, que a própria ntp.br pede para você criar dentro de barra var, barra lib, barra ntp. Dentro desse arquivo só tem uma informação de 0.0, é utilizado nas configurações do servidor ntp. E depois eu vou dar as permissões aqui do usuário e grupo ntp para esse arquivo. A partir desse momento vou editar o arquivo ntp.conf, depois vou parar o serviço do ntp.server para poder fazer o sincronismo da data e da hora. É legal você parar o servidor, sincronizar a data e hora e depois estartar o servidor. Lembrando que esse servidor vai fornecer data e hora para a sua rede local. Próximo detalhe, eu vou estar verificando, fazendo uma consulta aqui nos servidores ntp para verificar se está tudo ok. Vou verificar a data e hora aqui do meu servidor, se está sincronizada com o servidor ntp. Depois vou utilizar o comando date. Vou usar aqui o comando que é o time date ctr e depois o comando date. E depois eu vou estar verificando a data e hora do meu hardware. Isso daqui é legal com o comando hwclock, porque você pode pegar a data e hora do sistema operacional e depois sincronizar com a data e hora do hardware, teoricamente da BIOS, ou fazer o inverso. E no final eu vou estar verificando se a porta 123 está disponível aqui no meu servidor. E o final do meu script, ele vai calcular o tempo da instalação e configuração do ntp.server. Vamos lá então pessoal, vou minimizar tudo aqui. Vamos abrir o meu cenário. Primeiro, eu já tenho aqui o meu firewall. Vou colocar aqui para poder dar um zoom. Vou digitar aqui o meu usuário é admin. Vou digitar aqui a minha senha. O objetivo do meu firewall é compartilhar a internet dentro da minha topologia. Vou pegar a opção 7 e vou pingar o Google para ver se está pingando, se está tudo beleza, tudo ok, tudo certinho. Enter, legal. Vou abrir aqui o meu servidor agora, o Ubuntu Server. Trazer para cá para ficar dentro do meu zoom. Vou digitar aqui o meu usuário vaamonde. Vou digitar aqui a minha senha, já está tudo ok. Vou checar também se ele está pingando aqui a internet para verificar se está tudo perfeito. Ctrl C e Ctrl L. No meu servidor, eu vou utilizar o comando tail para monitorar todo o processo de instalação e configuração do ntp.server. E eu tenho aqui o meu desktop Linux Mint, então vou digitar aqui a minha senha, que eu vou utilizar para se logar remotamente lá no meu servidor. Vou abrir aqui o meu navegador, já tem o site também do ntp aqui, br, para verificar a data e hora. Exatamente eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 14 de setembro, às 11h06, né? Então está tudo ok. A data e hora aqui também, da gravação que eu estou fazendo, está tudo certinho. Então vamos lá. Vou para o meu terminal, vou maximizar aqui. Vou acessar remotamente lá o meu servidor, né? Ubuntu Server. Lembrando, se você já assistiu a minha aula do Bind, do DNS, do DHCP, eu já fiz a criação de vários ponteiros lá no meu servidor e agora eu posso acessar por nome. Então eu vou utilizar o comando ssh, espaço, meu usuário, vaamonder, arroba o nome, o sename, né, que eu criei do meu servidor, ssh.pti.intra. Vamos lá, pressionar Enter, digitar aqui a minha senha e beleza. Já estou logado. Ctrl L, vou digitar aqui o comando sudo menos i, vou digitar aqui novamente a minha senha e ls. Já tenho o meu projeto clonado, vou acessar, ceder o tabulador ls. Todo o meu material e todos os scripts já está aqui, né? Então vamos lá, Ctrl L, vou digitar o comando que é o git pool para ele verificar se tem atualizações nos meus scripts. Pode verificar que eu tenho aqui o ntp.sh, já está aqui, beleza. Ctrl L e vamos lá, vou digitar o comando que é o bash, espaço, ntp.sh. Pressionar Enter, já verificou que o usuário é root, a distribuição é 1804, o kernel é o 4.15. A porta padrão do ntp.server é a 123.utp. Vamos lá, vou voltar aqui no meu servidor, vou dar um zoom e vou digitar o comando que é o tail-f, barra var, barra log e o arquivo ntp.sh. Por aqui eu posso monitorar todo o processo de instalação e configuração do ntp.server. Voltando para o meu mint, já adicionei o repositório universal, multiversão, já atualizei todas as listas do apt, já atualizei todo o meu sistema operacional, removi todos os aplicativos desnecessários e a partir desse momento eu vou instalar o ntp.server e também o client aqui no meu servidor. ntp.server e client já instalado com sucesso, arquivos de configuração também já atualizado e agora eu vou editar o arquivo ntp.conf, vamos lá, vou pressionar Enter. Esse arquivo eu customizei com base nas configurações do ntp.br. Então já temos aqui o arquivo de memória, que é utilizado para o escorregamento da frequência do micro, necessário principalmente para fazer o sincronismo de data e hora, todos os arquivos de log, que também é utilizado para gerar os gráficos do ntp, as configurações aqui dos servidores públicos do projeto ntp, com suporte a ipv4 e também ao ipv6. E outros servidores públicos também do próprio ntp.br, como por exemplo o suporte ao gps. configurações de restrição, e no final ele pede para desabilitar o comando monlist, isso daqui para trazer uma segurança melhor. Arquivo de configuração, tudo ok, vamos lá, esc, shift 2.q exclamação, pressionar Enter para sair sem salvar. Próximo detalhe muito importante, agora vou sincronizar a data e hora com o servidor ntp, para ele poder manter a data e hora do meu servidor, tudo ok. Ok, sincronização feita com sucesso. Vou verificar se ele está listando todos os servidores ntp do projeto, data e hora, 11 horas e 11 minutos e 6 segundos, está batendo aqui tudo certinho, também a data e hora aqui do meu próprio servidor, também tudo ok, e data e hora do meu hardware, também já está tudo ok. Próximo detalhe, a porta 123 aqui do servidor ntp server, também já instalado e configurado com sucesso. Demorou cerca de 3 minutos, todo o processo de instalar e configurar o servidor ntp. Vou pressionar Enter. E pronto pessoal, agora você tem um outro detalhe muito importante, que é sincronizar a data e hora nos equipamentos aí da sua rede. Existe uma diferença muito grande você sincronizar a data e hora lá no Microsoft Windows, também aqui no Linux, tanto no Ubuntu Server como no Linux Mint, e já tem vídeos aí no meu canal mostrando sobre isso. Mas eu vou deixar o link do próprio ntp.br, onde você tem aqui as guias avançados, onde você pode ver toda a parte de sincronismo de data e hora em servidores Microsoft, no próprio Windows, né, você fazendo a instalação. Lógico que ele mostra aqui para você instalar um servidor, fazer esse processo, mas depois ele vai te mostrar como configurar a data e hora aqui no próprio sistema operacional da Microsoft, para você poder fazer o sincronismo aí. Também tem informações de Linux, Mac e principalmente sincronizar a data e hora em roteadores e suítes na sua rede. Eles já estão mostrando configurações do Cisco, do MicroTik e várias informações de como você configurar, instalar e configurar aí a data e hora, a parte do cliente nesses equipamentos. Então vou deixar aqui porque o material do ntp.br é fantástico. Vou minimizar e vou digitar aqui o comando exit e exit. Vou fechar aqui no finalzinho e pronto, pessoal. Instalação e configuração do ntp.server e também do cliente na distribuição Ubuntu Server 1804, instalado e configurado com sucesso. E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e não que esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.